Se em todo o final de programa ninguém pisca, imagina como vai ser o final da grande final. Quatro celebridades desmascaradas na mesma noite, mas uma só vai ser a campeã. Eu acho que os personagens que ficaram, eles não ficaram à toa. Próxima terça, depois de Império, a grande final. Mas domingo, já tem aquecimento. Uma da tarde, Ivete Sangalo e Eduardo Stébrecht num bate-papo exclusivo com quem já foi desmascarado. Além dos momentos mais marcantes da temporada, é o especial The Masked Singer Brasil. Obrigado.